Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo no canal Hoje eu vou montar a 020 no Rondinha E vou mostrar pra vocês um Lexus com motor de supra, tá bom pra vocês? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí Deixa logo o seu joinha aí, ajuda a nós aí, compartilha Que o vídeo vai ficar bonito, hein? Logo logo eu mostro pra vocês o Ronda nas 20 É nóis, tamo junto Salve rapaziada Tô aqui pra trocar os pneus do meu carro Troquei Se liga Ai papai, era o 20 agora, nós estamos de aro 20 Quem não sabe eu já tinha essa roda Era do Fusion Mas eu tava em dúvida se eu trocava ou não de roda E ficou chique, hein? Ficou chique, hein? Vou dar uma voltinha agora pra suspensão dar uma baixada Vamos ver o que dá Dei uma dica aí pra mim Porque esse perfil é 255-3520 É muito largo pra esse carro São as quatro, assim A caixa do fuso era maior Então Eu não sei se vai ficar legal A altura que eu voltar do rolezinho ali Ela vai baixar um pouquinho mais Vou tá mostrando aí como que vai ficar Eu não sei qual perfil eu jogo Eu não sei qual suspensão eu coloco Coloco só um coiloverzinho Ou se eu coloco só umas spring lowering Que é a mola esportiva Igual tinha no Fusion Pra ficar uma turinha legal Eu não quero ficar pegando em nada E não Não quero ficar batendo Nada Quero um carro confortável Bonito E gostoso de andar no dia a dia E logo mais sem novidades Novidades É louco, tio É louco Ai, ai, papai Novidades Vai vir um carro novo aí Mês que vem Deixa esse coronavírus passar Tá com a placa provisória ainda Só que não tem medo não Que se foda Olha a sodinha ali Que foi embora 16 E tem carro novo aí, galera Mês que vem Provavelmente Depois que esse coronavírus passar Eu vou lá buscar É um carro pra reformar É um carro que nós vamos começar Uma sériezinha aqui Tem muita coisa nele Que eu que vou fazer E tem muita coisa Que os mecânicos vão fazer Que for fazer o resto Vão ver Vão ver Mas é um carro V8 Antigo Não sei se eu vou usar pra drift Não sei se eu vou usar Pra tirar um lazer Não sei ainda Mas logo logo Cês tão sabendo aí Qual carro que vai ser Beleza Tamo aqui também Nós vamos Nós vamos Tá trocando o bumper Do Lexus Do Do meu cunhado Jeff Say hello, tio Brasil Fala 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 Fala, Brasil Fala, Brasil Fala, Brasil Como se queira isso? Como? Não sei Ele tem um Lexus E S 300 E S 300, não? Não, IS IS 300 E S 300 Brasileiro Motorzinho dele Qual motor é esse? Um 2J Um 2J Um 2J Qual é? Habla Ele tem um Supra Ele tem um Supra Ele vai fazer um turbozinho nele Tá trocando os headlights dele Olha o carrinho dele Tá com roda diferente Porque ele comprou uma Um 18 Vai trocar esse bumper Já tá trocando o bumper da frente Vai trocar o de trás Só que vai trocar só depois do Tail light dele Que é o Lanterna traseira dele aí Ele vai trocado junto com o bumper Mas as 18 ele vai colocar Quando ele precisa de um spacer Colocar um spacer pra caber Desse jeito não tá dando E é isso aí galera Vamos ali dar um rolê no No Civicão Ficou chique hein Cê é louco Ficou chique demais Não é porque é meu carro não Mas Ficou chique hein Depois que dá uma Baixadinha nele Aí ó Se liga Depois que dá uma baixadinha nele Vai ficar top né Ave Maria Vou trocar esse Como se chama esse daqui Eu não sei o nome Deixa aí no comentário Como que Que é O nome Essa frentezinha dele O que que eu faço Deixa sua opinião aí Fala aí pra nós O que que eu faço Nesse carro Só baixo Suspensão E aí Fala aí pra mim Lembrando que esse é um Modelo 2.0 Motor 2.0 Não é turbo Tá E Fala aí Deixa uns comentários aí Fala aí pra nós O que que eu faço nele Vamos dar uma volta agora Pra ver como que ficou Acendeu a luz de Óleo 15% do óleo Vamos dar uma voltinha Pra ver como que ficou Se Se vai tá confortável Se vai pegar em alguma coisa Se vai Se tá bem Precisa Fazer balanceamento Aparentemente Tá bem Macio O carro Aparentemente Tá bem Bem macio Mesmo Ficou top Parece Ó Ficou bacana Bem mais estável Por ser uma roda Bem mais larga Né Então bem mais estável Ficou bacana Gostei Deixa aí Nos comentários aí Fala qual suspensão vocês Vocês acham que eu devo colocar Se é só As molas esportivas Dê ideias aí Dê ideias do que fazer Com esse carro Lembrando que é um carro do dia a dia Não é um carro que eu quero Rebaixar Muito Muito baixo Não quero socar no chão Não quero Quero conforto Apenas isso Fazer um Deixar ele mais esportivo Mais confortável Carro pro dia a dia Meu filho vai nascer Então eu preciso de um carro Mais confortável Próximo carro Que nós vamos pegar aí Que é o que eu já Dei mais ou menos Um spoilerzinho aí Aí sim Vai ser um carro Pra brincadeira Pra gente brincar Chegar nos encontros Entendeu Então Deixa ideias aí Do que fazer com esse carro E Coloca nos comentários aí Pra quem Pra quem quiser falar comigo Pra quem quiser Dar ideias aí Nas minhas redes sociais Me siga no meu Instagram Vou deixar o link aí Na descrição do vídeo E É nóis Ajuda nóis Compartilha esse vídeo Muito obrigado por nos assistir Deixa o joinha aí Se inscreva Tamo junto Valeu Tchau